Oi gente, tudo bem com vocês? Acabei de almoçar e tô aqui me preparando pra fazer o retoque. Eu vou fazer o retoque ao vivo com vocês, então vocês vão estar vendo esse vídeo, mas já vai ter rolado a live. Se você quer assistir a live, vou deixar aí salva pra vocês assistirem. E sempre nas lives eu tiro muita dúvida, bato papo, enfim. Então eu vou fazer o meu primeiro retoque do mês de setembro, compartilhando com vocês à medida que eu for retocando. Me segue no Instagram também, porque se não dá tempo de eu postar por aqui, eu posto por lá. O que mais eu queria falar? Tá. Então hoje o vídeo vai ser de lavagem e resultado pra vocês. Eu vou fazer chapinha agora no meu cabelo pra eu poder ir pra live junto com vocês. Vou mostrar como é que tá aí a minha raiz agora, ela tá bem ondulada. E como eu diminui muito a quantidade de retoque nos últimos meses, quem me acompanha por aqui já sabe, eu tô com muita raiz que às vezes até parece transição. Então eu acredito que eu vou tentar, não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar esse mês fazer um pouco mais de aplicações do que o normal pra dar uma domada maior nessas ondas. Mas mesmo assim eu ainda vou deixar ela, só que eu quero reduzir um pouquinho mais. E é isso, bora lá e daqui a pouco eu volto pra gente ir pro banheiro e lavar o cabelo. Gente, e eu vim aqui falar pra vocês sobre uma super promoção que tá rolando lá no Cuponomia. Inclusive é um sorteio que vai rolar. Então essa ação é o seguinte, quanto mais ações você vai executando, um número da sorte você vai ganhando e você vai concorrer a iPhone 13, Playstation e outros prêmios maravilhosos. Como é que você vai participar? Você vai clicar no link que eu vou estar deixando aqui na descrição e aí a partir de cada ação você vai ganhando. Por exemplo, indicou um amigo, ganha o número da sorte. Fez uma compra utilizando o Cuponomia, já ganha mais o número da sorte. Isso vai valer até o dia 30 deste mês de setembro. Só, eu já tô participando, já tenho o meu número da sorte. Então cada ação que você vai concluindo, você ganha no seu e-mail o número da sorte e no final vai rolar o sorteio e aí quem sabe você não ganha um iPhone 13, um Playstation e outros prêmios que tá rolando por lá. O sorteio, ele tá sendo autorizado, ele tá todo regulamentado e você pode checar todas as informações lá dentro do site do Cuponomia, tá? Se você ainda não conhece o Cuponomia, vou deixar o link aqui na descrição pra você que se cadastrar. É uma plataforma de cupons de desconto e cashback maravilhoso. Você não precisa pagar nada pra usar, tá, gente? Nada disso aqui, não precisa pagar. Só se inscrever lá e aproveitar. Então aproveita porque tá rolando o sorteio. E assim, vai que a gente ganha, né? Não tem nada a perder, entendeu? Você não tem nada a perder. Você já tá usando o Cuponomia, já tá indicando pros amigos, já faz compra normalmente. Então assim, você não tem nada a perder. É só clicar em participar da promoção pra você não perder essa oportunidade. Bom, eu começo utilizando a escala de caju. Eu usei ela pra proteger o comprimento, inclusive quem assistiu a live viu todo o passo a passo. E aí eu aplico ela na parte onde tá o ene. É bom aplicar bastante pra fazer com que amoleça mais. Principalmente se você usa eneis que impregnam mais no fio, sabe? Quando o ene seca, os eneis em poach, no meu caso também, no meu cabelo, eles grudam mais. Então se eu fosse usar o poach, eu usaria bastante creme também pra poder facilitar. Aí depois eu venho lavando e amolecendo já esse cabelo. É importante que se o seu cabelo tiver duro de ene, você não faça muita força pra não partir mesmo esse fio. Então vai com calma, vai sendo gentil com o seu cabelo. Aí eu repito a máscara de novo. Eu tô fazendo isso também porque eu tô querendo economizar o meu champote, que eu vou usar mais na frente. Por quê? Porque, né, champote é meu item queridinho nos dias de retoque. Então eu tô tentando economizar. Então pra isso eu uso mais escala. E aí, ó, vocês já percebem que ela dá aquela desmaiada muito boa. Inclusive, pra mim, eu acho que essa foi uma das melhores escalas pra tirar a ene. Na minha opinião, assim, eu gostei muito dela. Mas eu tô muito viciada nessa máscara, eu gosto bastante. Aí eu venho com o champote que eu recebi lá da Bela Dona. Lembrando que todos os links de desconto sejam na descrição. Pode parecer que eu faço muita força, mas não é, gente. É porque o vídeo tá acelerado. Não dá pra deixar ele em ritmo normal, porque senão vai demorar muito. Vai ser um vídeo de uma hora, um podcast. Então, pra isso eu tenho que acelerar. E aí parece que eu tô fazendo mais força, mas não é. E olha, o cabelo continua desmaiado. É importante que você leve, sim, pra o comprimento. Higienize o comprimento. Isso é muito, muito importante. Então, sempre batendo nessa tecla, não pode ficar resquício de ene. Nem no coro cabeludo, nem na extensão do fio. Então, depois de enxaguar bem, a água daí já tá saindo quase que transparente. Aí eu venho com o shampoo de manga da Scala. A maioria dos shampoos da Scala, tô sempre tirando essa dúvida por aqui, mas a maioria dos shampoos deles são de sulfato moderado. Eu, até hoje, ainda não usei nenhum de baixo sulfato da Scala. Então, se vocês me perguntarem, Mi, esse shampoo aí é baixo sulfato? Não, não tem nenhum que eu testei deles que é baixo sulfato. Eu sei que tem, mas eu ainda não testei. Esse shampoo, eu comprei junto com o de caju. Comprei o de caju com preço de manga. Particularmente, não gostei. Achei que resseca. Achei que... Claro, resseca se você usar ele diariamente, tá? Se você usar da forma certa, minimiza, sabe? Mas ele é um shampoo que embola bastante. Ele tem muita destringência, na minha opinião. Senti ele muito destringente. Então, não é um shampoo que eu uso diariamente. Normalmente, eu uso esse shampoo pra tirar ene mesmo. Não uso ele no meu dia a dia, assim, nem fazendo rodízio com ele. Eu uso mais ele pra tirar ene, porque eu acho ele muito adstringente. Vocês vão perceber aí, no momento, ó. Parece que por cima tá ok, mas por dentro tá um ninho de gato na minha cabeça. Ó, tá vendo? A mão não vai de tão embolado. Tá vendo ali o bolo que fica? Pois é. E aí, eu venho com a máscara do meu cronograma perfeito da etapa de hidratação da Adabelle. Lembrando que toda essa linha do meu cronograma perfeito, as máscaras são tratamento. Assim como a linha Superfood da Adabelle também é tratamento. O restante, manutenção, tá? Sempre tô falando, sempre tô voltando no assunto, porque tem gente que não assiste os vídeos anteriores e fica meio perdida. Ó, ela dá muito desmaio no cabelo. Ela é uma linha super cheirosa, eu gosto bastante dessa linha. A máscara já vai na metade. Tem um rendimento incrível. Eu acho que é um bom investimento no quesito de custo e benefício. E eu levo, sim, a máscara até mais pra cima, perto do couro cabeludo. Não do couro cabeludo, mas mais pra perto. Porque é importante, principalmente pra esse shampoo, que eu senti que teve muita distringência. E deu aquela ressecada perto da raiz. Então eu levo a máscara até mais pra cima. E é isso. Agora vamos pra continuação do vídeo. Rompemos a nossa programação pra responder a pergunta de uma seguidora, a Regina, que é membro daqui do canal. Eu não sei se vocês sabem, mas aqui no YouTube a gente tem um serviço que o YouTube oferece, que é o de membros. É uma forma de vocês, seguidores, inscritos, apoiarem a criação de conteúdo. Dizer, olha, gosto muito do seu conteúdo e quero te ajudar a manter o canal. Porque vocês sabem que tudo isso aqui é custo, né? Comprar iluminação, comprar um tripé, comprar uma câmera, comprar produto pra resenhar, melhorar a edição. Tudo isso gera custo. E vocês me ajudam muito se inscrevendo, curtindo, comentando, engajando, compartilhando. E você pode também ainda ajudar sendo membro do canal. Troca, né? Além de tudo isso aqui que você já tem de conteúdo gratuito, nos membros eu ainda ofereço alguns benefícios. Então a Regina, ela... Se você quiser saber como ser membro, o link tá aqui na descrição. Tem um link pra você ver direitinho qual time que você se encaixa. Tem três times. A Regina, ela faz parte do time 3. E quem faz parte do time 3 ganha o meu e-book pra Inezadas, que tá revisado. Então lá eu ensino como entender o que o seu cabelo precisa. Como intercalar o tratamento e a manutenção. E a tabela de sulfato também no e-book que antes não tinha. É paginada nele e ele ficou bem legal. Então pode te ajudar aí nesse processo. E se eu não me engano, pra o time 3 é 22 reais que você paga. Então você, além de ter direito a uma pergunta, como a Regina vai ter hoje, você ainda tem a menção no vídeo. Beijo, Regina, maravilhosa. Muito obrigada por apoiar o meu trabalho aqui no YouTube. Você ainda ganha o e-book. Maravilhoso, né não? Aí a Regina me perguntou. Gostaria de saber se pode mudar o ENE da primeira para a segunda aplicação. Ou tem que permanecer no mesmo até atingir o liso desejado. E o que fazer no intervalo de três dias das aplicações? Nutrir, hidratar, seguir o cronograma? Então, a ideia é que a gente não troque de ENE. Desde quando a gente começa. Obviamente, né? Então a gente começou, fez a primeira aplicação e aí por algum motivo eu vi algum vídeo de alguém e tô querendo mudar. Isso não é recomendado. A recomendação de troca de ENE, Regina, é só quando a gente tem algum problema com ele. Então, por exemplo, tava usando o ENE, ele ressecou meu cabelo. Então, vou trocar. Tava usando esse ENE, ele deixou meu cabelo mais rígido, elástico. Então, é uma possibilidade de trocar. Fiz 20 aplicações e meu cabelo não alisou quase nada. Então, esse ENE não tá sendo legal, vou trocar. Mas a ideia é que a gente não troque. Claro que você tem o direito, sim, de trocar só porque você quer trocar. Mas lembrando que é por sua conta e risco. Caso você troque, o seu cabelo não se adaptar com o outro, você pode ter uma quebra, um corte químico. Então, trocar é sempre um risco. Aí cabe a você assumir se você está disposta a correr esse risco ou não. Agora, sobre o que fazer nos intervalos de 3 dias das aplicações. O ideal é seguir o cronograma normalmente, tá? Não existe nenhuma etapa específica. Ah, vou hidratar, vou nutrir, vou... Não, não tem. Segue o cronograma normalmente de acordo com o que o seu cabelo tá precisando. Que isso você já aprendeu no e-book. Você vai seguir de acordo com o que ele tá precisando no dia. Então, ele tá precisando de hidratação? Tá precisando de nutrição? Vai lá e faz. Normalmente, entre uma aplicação e outra, eu gosto de fazer ou uma pausa no cronograma, ou uma manutenção. Já que nos dias de retoque eu faço tratamento. Então, eu gosto de dar uma aliviada no tratamento. Normalmente, às vezes, pode acontecer do meu cabelo ficar mais ressecado ou ficar mais seco por alguma coisa que tenha acontecido. Então, eu vou lá e faço mais um tratamento. Mas, normalmente, se ele estiver tranquilo, o que eu faço é uma pausa no cronograma, lavagem somente ou uma manutenção. Espero ter tirado a sua dúvida. Dan, muito obrigada por ser membro do canal. E se você que tá aí me assistindo gostaria também de ser membro do canal, tem três times que você pode entrar. O time 1, 2 e 3. O link tá na descrição. Você vê qual que se adequa melhor pra você. Você ainda também ganha alguns benefícios sendo membro daqui no canal. Beijo! Oi, gente! Voltei pra gente mostrar aqui o resultado e comentar com vocês. e vocês verem o quanto que alisou a minha raiz. Hoje já é o dia seguinte do retoque. O cabelo secou naturalmente. Não fiz fonte de calor. Não fiz chapinha. Fiz só aqui na franja pra dar uma modelada nas pontas. Porque ela ainda não chegou na orelha. Tá perto, mas ainda não chegou. Vou mostrar aqui atrás pra vocês verem a raiz, como é que está. Eu não sei... Assim, impressão minha ao toque, tá, gente? Eu senti que deu uma abertura nos cachos nessa primeira aplicação. Normalmente é isso que eu sinto. O cabelo dá aquela abertura nos cachos, ó. Mas não alisou. Só deu mais volume, eu acho, na raiz. Aqui. Aqui. Ó. E ele tá muito hidratado. Bem hidratado. Ele tá com as pontinhas bonitas, ó. Tá vendo? Pra dentro. Ele já secou assim. Eu dormi com a touca de cetim. Mas antes mesmo de eu colocar a touca de cetim, ele já tava assim. Ah, essa mecha daqui eu mostrei na live. Mas eu acho que também vocês não conseguiram ver. Ela é uma mecha que ela é bem mais clara do meu cabelo que a mecha da nuca. Que eu quase não aplico. Acho que eu nunca tinha... Acho que fazia tempo que eu não aplicava ainda nela. Por nada, assim. Porque ela não é uma mecha muito cacheada. Ela é uma mecha mais ondulada. Então eu deixava, sabe? Não passava, não. Aí ela tava bem castanha, assim. Tipo, bem castanha. E que nessa uma aplicação já deu uma boa escurecida. Ó. É, não dá pra vocês terem. Parece que tá tudo preto. Acho que dá pra ver um leve reflexo castanhinho aqui. Tá vendo? Pronto. Ele tava desse tom aqui pra mais, assim. Mais claro. E eu senti que deu uma boa pigmentada. Pigmentou bem. Eu não tenho fios brancos. Saiba. Pelo menos antes de eu começar a usar a vender. Eu não tinha. Então, nunca vi fios brancos em mim. Mas eu tenho um cabelo bem claro, assim. Relativamente claro. E em algumas partes aqui na frente ele é bem clarinho, né? Aqueles fios fininhos que todo mundo tem. Tem até mais loirinhos aqui na frente. E o Ené pra mim pigmenta super bem. Eu postei lá nos stories que eu fiz o... Eu não lembro mais. Eu acho que é o sexto retoque de Angela. E ele tem fios brancos. E ele tá usando pelúcia médio, bisnaga, como vocês sabem, né? E, tipo, a raiz dele já tá bem... O cabelo... A parte branca, que ele tem bastante fios brancos. Já tá bem pigmentada. Acho que mais uma aplicação já vai... Por isso ser tudo. E já vai alisar. Gente, vocês não fazem ideia. Quando eu fizer a última aplicação, que vai ser a próxima, eu vou trazer pra vocês verem a aplicação dele. A raiz dele tá muito, muito lisa. Assim, tá de um jeito que eu acho que a gente nunca viu ficar tão lisa. Então, realmente, esse Ené foi muito bom pra ele. Que bom. O cabelo dele se deu. Não tá tendo quebra. Não teve ressecamento. Não teve nada de anormal com a troca. Mas, lembrando que a gente trocou por uma necessidade. E, Pipi, não recomendo que só porque o cabelo dele tá dando certo. Todo mundo agora vá e migre pro pelúcia, bisnaga. Porque pode não dar certo. Não mexe em time que tá ganhando. A gente mexeu porque foi uma necessidade maior do que a gente. Olha isso aqui, a Fran já levantando. Gente, ódio. Olha como ele tá. Nossa, eu amo essa linha do meu cronograma efeito. Eu amo. O cabelo tá levinho, levíssimo. Ela é super cheirosa, o cheiro fica no cabelo. Pra finalizar, eu usei essa dupla aqui, ó. Eu usei o óleo depois que secou. Da Da Belly também. Ó, ela tá bem no finalzinho. Tô economizando. Eu usei o restinho do resto do resto. Que tinha desse levinho aqui. Da Inoa, que eu adoro. Eu adoro. Tirei a tampinha. Não tem mais nada. Acho que ainda dá pra tirar uma gotinha. Vocês são assim também? É como creme e desembarassei. E aí o cabelo tá assim, ó. Ele tá já passando do ombro. Essa parte aqui mais chata de crescimento, eu acho. Mas está indo. Tá precisando já de um cortezinho nas pontas pra aparar. Porque já tá com mais de quatro meses, eu acho. Seis que eu cortei. Então já tá precisando, mas eu não consigo. Ele tá muito curto pra eu só aparar as pontas. É isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Meu primeiro retoque. E aí vamos ficar atentos. Ah, aí o babado, né? Que eu falei que eu vou querer fazer mais algumas aplicações. Normalmente eu faço, como vocês sabem, entre quatro a seis aplicações. Eu vou tentar fazer uma média de dez aplicações esse mês. Dez. Vocês têm noção do que é isso? Dez. Vou tentar. Não sei se eu vou conseguir. Porque vai depender de como que vai ficar a minha rotina. Eu reduzi muitas aplicações. Então muita raiz cresceu. Tem muita raiz ondulada que eu tô querendo alisar um pouquinho mais elas. Um pouquinho mais. Não deixar a lisa escorrida, mas alisar um pouquinho mais. Então pra isso eu preciso fazer mais algumas aplicações. Então eu tô cogitando a possibilidade de fazer mais do que seis aplicações. Então espero que consiga. E aí vocês vão acompanhando como é que vai ser esse alisamento. Se ele vai... A diferença. Enfim, eu gosto. Eu gosto. Espero que vocês gostem também. Deixa o like se você ainda não deixou. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Me segue lá no Instagram. Michelle.ferreira. Porque lá eu tô sempre compartilhando novidades. Rotinas do dia a dia. Produtos que eu tô usando. Coisas que eu comprei. Enfim. Vai lá. Beijo. Até a próxima. Tchau.